Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque tá comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado? Oh, reclamal! Eu quero dizer pra você que... Possivelmente... Você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem um milhão de motivos pra agradecer. Mas tá supervalorizando... Aquilo que te incomoda. Não importa, eu vou encontrar alguém como você... Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.